Olá, o diretor acadêmico da Escola de Engenharia organizou nesta semana o Rupitura UFMG, encontro que integra a comunidade acadêmica de um modo bem divertido. Entenda mais na entrevista com Rodrigo Miranda, ex-aluno de Engenharia Química da Universidade. O Rupitura foi um evento criado por ex-alunos e o objetivo era para trazer esse espírito, um novo espírito, que o pessoal está chamando hoje de cultura empreendedora. O espírito empreendedor não é uma coisa que é para simplesmente um empresário. Se você quer uma mudança de como você faz o seu trabalho e como realizar ele de uma melhor forma, utilizar essa cultura empreendedora seria o melhor caminho. A gente teve a feirinha de startup, onde a gente trouxe principalmente ex-alunos para dentro da escola para mostrar para os alunos o que eles estão produzindo. Trouxemos palestrantes de diversas regiões do Brasil com diversas histórias diferentes, diversos backgrounds, para mostrar para as pessoas que existem caminhos interessantes e diversificados. Não existe só empresa de aplicativo. Aproxime-se. Esse é o recado de um programa de extensão promovido pelo Centro de Apoio à Educação à Distância da UFMG. O evento está na sua quarta edição e leva o conhecimento da universidade para 33 municípios de Minas Gerais. As atividades se iniciam amanhã, 14 de maio, em Bom Despacho. Precisávamos de um projeto inovador de extensão universitária na educação à distância. E aí saiu esse projeto, cujo objetivo é transformar os polos num lugar ativo de produção do conhecimento. Não apenas no local onde você vai fazer as atividades acadêmicas de aula, com aula de laboratório, atividade de tutoria. Então, nós vamos até os polos, a UFMG vai até os polos, levando aquilo que ela tem de conhecimento, produção de conhecimento, ao mesmo tempo em que ela se apropria de toda a informação que também é gerada no polo. Lembrando que a extensão é uma relação dialógica. Então, você tem de um lado o que se conhece na universidade e de outro lado aquilo que você tem de interesse na região para ser produzido. Em segunda-feira, 16 de maio, será realizado o Web Simpósio H1N1, Síndrome Gripal e Respiratória Aguda Grave. O evento é uma parceria entre a Faculdade de Medicina da UFMG e a Secretaria Estadual de Saúde e ocorre no Salão Nobre da Unidade. O encontro também será transmitido ao vivo pelo site do Centro de Tecnologia em Saúde da Faculdade. Para assistir, é necessário fazer inscrição no site que aparece aqui na tela. Um ótimo final de semana para você. Nos vemos na segunda.